Palavra do Senhor Jesus, irmãos. Cumprimento os irmãos com o aplauso do Senhor, amém? Amém! Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 2. Uma passagem bastante conhecida, mas que nos ensina grandes verdades acerca do nosso Salvador. Diz assim a Palavra de Deus, João, capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canába, na Iléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também os convidados, foram também convidados, Jesus e os seus discípulos, para as bodas, para a festa. E faltando-lhe o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, faze tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas seis talhas de pé, para as purificações dos judeus. E cada uma cabiam duas ou três metentas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, ou estes vasos, essas carrafas, e enchei-las até em cima. Disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E logo que o mestre Sala forrou a água bem de vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais encarnados na galiléia. E manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai. Estamos aqui diante da sua santa, poderosa palavra, meu Deus. Que são ouro para nós, que são lâmpada para nossos pés, que são mais preciosas do que o rumbi e a prata. São mais desejáveis do que o ouro fino, Senhor. Fala conosco através da sua santa e eterna palavra desta noite. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podemos assentar nesta noite. Corrisa, aleluia. Aleluia. Ó, graças. Essa passagem, ela é muito interessante, porque nos dava o primeiro milagre de Jesus. Meu Deus. O primeiro milagre de Jesus foi no meio de um casal de noivos que estavam se casando, ou seja, um casamento. Uma reunião ali de famílias, uma festa de casamento. Jesus ali estava presente para realizar um grande milagre. O que nós vemos nesta passagem bíblica, nós. A importância que Deus dava para a família. Algo que hoje na nossa sociedade está sendo violentamente atacado pela mídia, pelas escolas. Está sendo violentamente atacado pela... Até mesmo na política pelos líderes homossexuais, que querem até mesmo tirar a palavra pai e mãe do vocabulário. Então, a família disse no alto de Satanás, desde Gênesis capítulo 1, quando Deus criou Adão, depois da postela de Adão faz Eva. Dentro daquele momento, Satanás comprou uma briga com a família. Por quê? Porque a intenção de Satanás é atacar e destruir a criação de Deus, as criaturas de Deus. Destruir a família. Destruir aquilo que Deus criou. Primeiro Deus criou Adão e Eva. Depois Deus criou, então, a família. De se multiplicar e encher a terra. Por isso, Satanás tem criação da família. Então, aqui nós vemos que, ao terceiro dia, fizemos uma festa em Caralho da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Mas o que me chama a atenção nesta passagem é que também Jesus foi convidado. Por que me chama a atenção isso? Porque hoje, na época que vivemos, a era da modernidade, do cristianismo moderno, que infelizmente se apostatou da fé, as pessoas já não se lembram de Jesus mais na hora da festa. Na hora da festa, não se lembram mais de Cristo Jesus. Eu vou ser mais claro. Na hora da alegria, na hora da vitória, as pessoas se esquecem de Jesus. Mas que eu lembro nesta passagem, e o que me chama a atenção, quando nós extraímos a verdade dela para nós, para a nossa vida é, se nós fôssemos um moito, ou você é a moita, você teria convidado a Jesus para a sua festa, ou você teria vergonha dele? É algo a se pensar, porque muitos teriam vergonha de Cristo. Muitos rejeitariam o Cristo na sua festa, porque na sua festa haveria constituição, haveria brasileira, imoralidade, bruta na linha, bebedice e tantas e tantas coisas. Na hora do Natal, do Ano Novo que nós vemos aí no Brasil, as pessoas não se lembram de Deus, não se lembram de Cristo. Embora a festa comemora-se o aniversário, o nascimento de Jesus, o aniversariante não é convidado, não é lembrado. Porque na hora da alegria, muitas vezes, as pessoas se esquecem de Jesus. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer algo para uma cecinha, ele diz assim, Eu sei, eu aprendi a estar abatido, eu sei, eu aprendi a ser um rato, a ser humilhado, a ser exaltado, Aprendi a viver contente com o que eu tenho. Se eu tenho uma espinha escassez, eu estou contente em Deus e posso todas as coisas dele. Mas se eu tenho abundância, eu também estou contente em Deus e posso todas as coisas. Ou seja, nem a falta das bênçãos e nem a abundância das bênçãos fazia com que Paulo desanimasse do seu chamado, fazia com que Paulo o braço temasse ou tirasse a alegria dele. E o que acontece hoje? No momento da aflição, as pessoas chamam Jesus para as suas vidas, chamam Jesus para os seus casamentos, chamam Jesus para os seus carvalhos, chamam Jesus para os seus corações. Mas quando as coisas melhoram, elas rejeitam Jesus. Quando é o tempo de fazer a festa, é o tempo de se alegrar, de agradecer, elas não convidam a Jesus. O mesmo Deus que estava com elas na aflição, parece agora que é um Deus esquecido quando elas são exaltadas. A pessoa está na aflição, está buscando Deus. Está sendo honrada, o coração se enxerga, ela se enxerga, ela se enxerga, ela acha que a honra, a glória dela, então ela se esquece de Jesus. Então, a primeira lição que tiramos nesse texto é nos lembrar de Jesus na hora da alegria. Nos lembrar de Jesus, não somente na hora da aflição, mas na hora da alegria, na hora da vitória. Como aquele leproso, que quando foi curado, ele voltou para dar glória a Deus. Aquele nome diz a Bíblia, não voltaram, mas aquele voltou e Jesus lhe disse, faz parte do que a tua fé te salvou. Então, vamos nos lembrar de Jesus e viver com dentes, tanto na hora da solidão, como na hora da festa. Tanto na hora da tristeza, como na hora da alegria. Vamos convidar Jesus para ser o participante da nossa festa. Porque aquilo era importante para eles, era o casamento. Eu creio que era uma das festas mais importantes da vida deles. E eles convidavam Jesus. Então, nos momentos, não somente insignificantes, mas nos momentos mais importantes da nossa vida, Jesus tem que estar presente. Jesus tem que fazer parte. É isso que nós saímos desse texto. Porque quando lemos a Bíblia, temos que ler ela e nos colocar na história. E fazer parte dessa história. É igual aquele que vai procurar pérola no mar. O mergulhador, ele vai até o fundo para procurar as pérola. É igual o mineiro, que vai procurar ouro, vai procurar diamante nas pedras. Ele vai escavando até achar os tesouros. Assim devemos fazer com a palavra de Deus. Ela é igual uma esponja. Não uma esponja humana. Uma esponja humana, se nós enxermos ela de água e apertados, ela vai se esvaziar. Mas essa esponja de Deus, que tem água na vida, que tem poder de Deus, unção de Deus, sabedoria de Deus. O outro lado, nós nos prememos. Lemos, alinhados, nos aprofundarmos, mais Deus tem para nos revelar e nos ensinar. Ele está mais uma semana na casa com o nosso irmão, caralho, e eles estavam comentando com ele. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, pela primeira vez, pela segunda, depois lemos pela terceira, você vai aprendendo mais, vai se aprofundando mais. Porque o mar das revelações de Deus é ilimitável. Navegue nas palavras de Deus. Navegue. Você é o noivo e a noiva dessa passagem hoje? Ou você não é? Você faz parte disso ou não? Você lembra-se de Jesus e vive para Jesus ou você vive para si mesmo? Vive para os seus deleites e para a sua vontade. Porque o cristianismo moderno hoje nos ensina algo que Jesus nunca ensinou. Ele ensina você a viver a sua vida para você, para a sua glória, para fazer a sua vontade, para realizar os seus sonhos. Mas o cristianismo de Jesus ensina. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, para a sua cruz e me siga. É o cristianismo como assim. A gravação do eu aqui em Colossenses. Se vocês são de Cristo, busquem as coisas lá em cima e não as que são aqui na terra. Esse é o cristianismo bíblico. Jesus disse, não, a gente traz tesouros na terra, mas a gente traz seus tesouros no céu. Hoje ligamos as televisões, vemos os teóricos, evangelistas famosos, todos eles incentivando o povo a prosperidade financeira, incentivando o povo a buscar coisas terrenas. Quem tem a sua razão? O cristianismo bíblico, Jesus, os apóstolos e toda a história da igreja que nos fala dos homens de Deus que pregou o Evangelho ou esse Evangelho desse século que é totalmente distorcido da mensagem original de Jesus de Nazaré. precisamos voltar a sair, precisamos nos lembrar de Jesus na aflição porque Ele é o único que pode nos socorrer. E quando é, é o mesmo que é, e por um momento de agradecer e dar glória a Deus na nossa festa, não convidar o pecado para fazer parte dela. Ou orgulho, ou dizer, foi a minha força, foi o meu poder, agora não preciso mais de Jesus porque eu sou bom, eu tenho dinheiro, tenho saúde, não. Mas neste momento, diminuímos para que Ele cresça em nossa vida. E agora, sabe por que você tem que convidar Jesus na sua festa, na sua alegria? Porque até nas alegrias há problemas, há dificuldades, há falhas, como houve nesse texto. A Bíblia diz que faltou o que nessa alegria, nesse casamento? Estava acabando o vinho. Acabando ali, o vinho a qual eles serviam para os convidados. Estava acabando o vinho. E se Jesus não fosse convidado na sua alegria, ele não iria dar tempo para nós. Iria perder. Iria perder a oportunidade, ia perder a bênção. E quantos estão perdendo a salvação? Porque estavam na aflição convidados a Jesus. Foram exaltados, rejeitaram Jesus. E quando chegar, eles iam bater na porta e dizer, Senhor, abre-nos. E o Senhor vai dizer a vitória. Já está fechada a porta. A oportunidade já foi. Por quê? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa estava na lama, estava na dificuldade. Deus a abençoou. Deus deu vitória para ela. Então, a primeira coisa que a pessoa fez, virou as costas para Deus. E agora disse, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Irmãos, a nossa vida não é do jeito que nós queremos. A nossa vida deve ser do jeito que a palavra de Deus ensina. Ela é lâmpada para os nossos pés. A verdade de Deus. Martinho Tello disse uma frase muito forte, irmãos. Ele disse assim, se for possível, eu vou ter paz com todos. Mas, a verdade eu vou manter a qualquer preço. Como glória. Se for possível, eu vou manter a paz com todos os homens da terra. Porque a Bíblia manda-nos isso. Mas, a verdade, eu vou manter a qualquer preço. Mesmo que seja no amor. Mesmo que me prendam. João Munha disse algo muito semelhante. Ele estava na prisão. Ele disse assim, eu prefiro acontecer essa prisão. Que cresça em mim musgo. Que cresça em mim aquelas prancas que crescem em lugares úmidos. Mas, eu prefiro que cresça musgo em mim do que eu desobedecer a palavra de Deus. Olha só a frase desses homens de Deus do passado, irmãos. Também era o temor que eles tinham em servir a Deus. Nós precisamos voltar a sair da paz na terra. Não tem vinho. Acabou o vinho. Vinho é o sinônimo da alegria. É o sinônimo da bênção de Deus. A prosperidade de Deus, irmãos. E a maior alegria que nós podemos ter. A maior bênção da prosperidade que podemos ter. É a nossa salvação, irmãos. A salvação. É a maior bênção de Deus para nós. Então, a mãe de Jesus. Chegou até ele. E disse assim, olha. Acabou o vinho, Jesus. Então, Jesus disse assim para ela. Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então, sua mãe disse aos empregados. Fazei tudo quanto ele vos disseram. Fazei tudo quanto ele vos disseram. Se os católicos realmente honrassem Maria como ela deveria ser honrada. Como deveria ter respeitado, como respeitamos o profeta Elias, o apóstolo Paulo. Eles estariam ouvindo esse conselho que era a fé do Deus. A ser o filho de Deus. Fazei tudo o que ele vos disseram. Em Mateus 4, Jesus disse assim. Adorarás somente a Deus. E só a ele prestarás culto. Ou seja, vocês não têm que adorar a santos, nem o diabo, nem o dinheiro, nem mesmo eu. Mas façam tudo o que ele vos disseram. E o que ele vos disse? Adorem e andem a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti, Deus. Mãe Lucas, ela também disse, a serva de Deus Maria, a minha alma engrandece, se exalta e se alegra em Deus. E o meu espírito se exulta em Deus, o meu salvador. Ou seja, Cristo era o seu salvador também. Cristo era o seu Senhor. Embora cresceu filho, embora nasceu dela, cresceu como um homem, era o seu Deus, era o seu Senhor e era o seu salvador. Por isso ela disse, façam tudo o que Jesus mandar. Não é quase tudo, não é só um pouquinho. Eu vou fazer só isso que Jesus manda. Ah, isso aqui, isso aqui não é para a nossa geração. Isso eu não vou fazer. Aquilo eu vou fazer. Aquilo outro eu não vou fazer. Isso eu vou. As pessoas que querem fazer, somente o que elas querem, somente o que elas acham conveniente, não é a Deus que elas estão servindo, mas é elas mesmas. Porque o verdadeiro Senhor de Deus, aquele que nasce de novo, como diz a Bíblia, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, ele vai seguir essa ordenança. Ele vai fazer tudo o que o Senhor ordenar. E Deus não está preocupado com a dignidade. E Deus não está preocupado com a obediência. A palavra de Deus diz de Noé. Noé, Deus disse assim para Noé. Noé, eu não quero te dar esse exemplo, essa ilustração. Noé, você passa a arca. De tamanho, dessa altura, desse comprimento, dessa largura e com uma janela. Eu não vejo na Bíblia a noeda do Poupil. Dizendo, Deus, eu acho que esse parque é muito grande. O Senhor está mandando eu posto um barco no meio da terra firme, no meio de uma montanha, Senhor. Eu acho que isso é loucura. E uma janela só, eu quero fazer duas. Eu quero pintar a arca dessa cor. Eu quero fazer menor. Eu quero fazer maior. Não, queridos. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 6. Noé, fez tudo conforme o Senhor lhe mandou. A mesma coisa, Moisés. Deu uma ordem para ele postulir o tabernáculo. A Bíblia diz. E Moisés fez tudo conforme o Senhor mandou. Até a roupa dos sacerdotes, Deus falou. Tem que ser assim, tem que ser dessa cor, tem que ter sinos, tem que ser desse linho fino. Eu não vejo Moisés no Poupil, dizendo, olha, o Senhor acha essa roupa feia. Vamos fazer outra cor, vamos colocar algo mais conveniente. Não. Eu vejo Moisés, eu vejo Noé, dois homens justos de Deus, fazendo tudo o que Ele mandou. Essa é a diferença, Luiz. Entre fazer, fazer tudo e fazer tudo. Fazer, fazer tudo não adianta. Devemos fazer tudo o que Ele nos mandou. É impossível fazer tudo o que Deus nos mandou. É impossível aos homens, mas é possível a Deus. E Deus nos deu comissão, através do teu Espírito, de cumprir as exigências de Deus para a nossa vida e para a graça de Deus. Fazer tudo o que Ele nos disser. Isso foi Maria que disse. Então, se desse ouvido para ela, se a nossa geração desse ouvido para ela, não ia adorar a senhora, não ia adorar aquele santo, aquele outro, mas ia adorar somente a Deus. Porque o que Jesus disse, Mateus 4, tem muitos mais textos na Bíblia, adorem somente a Deus e não se prostem a mais ninguém. Adorem somente ao Senhor. Não vivam pelo dinheiro, não se prostem por qualquer coisa. Se prostem e adorem, respeitem e amem somente a Deus. Acima de outras coisas e em todas as circunstâncias. Amem o seu Senhor. Este, irmãos, é o propósito de Deus. Fazer tudo o que o Senhor disseram. Eu tenho um exemplo na Bíblia de um que o fez conforme Deus mandou. Tem vários. Davi. Existia a Arca em Israel. Esta Arca, a lei de Levítico, diz que eram só 20 os levitas que podiam carregar o ombro. Os levitas só podiam carregar o ombro esta Arca. Mas a Bíblia diz que Davi, ele desconhecia essa lei. E ele fez do jeito dele. Qual era o jeito dele? Um homem rico. Um homem rico. Tinha do bom e do melhor. Então ele catou uma carruagem linda. Catou animais, animais, bois. Maravilhosos. Colocou a Arca sobre aquela carruagem, cobriu ela com o pano e foi levar a Arca para Jerusalém. Não estava fazendo nada de errado, irmãos. Porque ele não estava se prostituindo, não estava bebendo, não estava abrassando contra Deus. A intenção dele era boa. Era trazer a Arca para Jerusalém para adorar a Deus. Mas quem disse que Deus está preocupado com a intenção boa? Deus está preocupado não somente com uma intenção boa, mas Deus está preocupado com os seus princípios. Porque antes do nosso coração e das nossas intenções, Deus tem compromisso com os princípios da sua palavra. Porque pela sua palavra, seremos julgados pela sua palavra, Ele criou todas as coisas. Pela sua palavra. Então a Bíblia diz que no meio daquela jornada, o boi confessou. E a Arca ia cair. E quando a Arca ia cair, um daqueles homens que se encontrou, colocou a mão daquela Arca e caiu morto. E da vida ficou bravo, temeu e disse, mas quem pode habitar com o Senhor? Até que depois foi até além de Moisés e descobriu que a Arca não era para ser carregada em cavalos, nem em carruagem, nem por rico, nem por príncipe. Era para ser carregada somente pelos levitas e no ombro. Era para colocar o ará e Débora, ela tinha quatro arboras e carregada os ombros. O que eu aprendo com esse princípio, irmãos? Deus não atende a nossa modernidade. Deus não se moderniza. Deus não é como um homem, como uma cultura, que a cada geração muda. Que a cada década vai mudando, vai se modernizando, vai se corrompendo cada vez mais, como diz a Bíblia. Se afastando de Deus, do princípio do Evangelho, vai cada vez mais fazendo do seu jeito. Não, Deus continua o mesmo. Marquias diz assim, eu, Senhor, Deus não mudo, por isso vós, que os de Jacó não sois consumidos. Deus, Ele não muda. Os seus princípios são os mesmos. Como disse a Doutor, se alguém quiser conhecer a Deus, vai ter que dedicar-lhe muito tempo. Deus não vai se roubar perante a nossa pressa. Porque hoje a nossa vida, perceba como é a nossa vida hoje. Como Satanás tem trabalhado na nossa geração. A nossa vida é uma correria, é trabalho, é família, e quando você vai ver, tudo isso vai te sufocando. E você não vai ter tempo mais para ler a Bíblia, não vai ter um tempo mais para orar, para ir atrás de Deus, cultuar o Senhor. Por quê? Porque o sistema está trabalhando de uma tal forma para sufocar a humanidade, que a comunidade não busca a Deus. Então, o que acontece? Como o sistema hoje é rápido. Hoje, se eu quiser conversar com alguém lá no Japão, eu converso através da internet, através do celular, através de e-mail. Hoje é rápido, se eu quiser viajar para o Japão, eu viajo em horas, pego um avião e não vou. Hoje, o mundo é rápido. Então, os homens estão achando modernos que Deus, Ele vai ser moderno, né? Ele vai ser moderno, que as coisas é lá. Daí, esse evangelho moderno, por que as igrejas aumentou? Porque eles prometem rapidamente a Deus. Venha nessa campanha, parte 5 e 7, segunda-feira, 7 e domingo, e a sua vida vai mudar. Vem, mas você não precisa servir a Deus, você não precisa carregar a sua cruz, você não precisa nascer de novo. Então, as pessoas ouvem esse tipo de evangelho moderno e querem tudo com pressa, querem tudo rápido, querem fazer como Davi, querem fazer do seu jeito, com as suas tecnologias. Mas Deus não mudou. Se alguém quiser receber algo de Deus, deve ter que ficar em tempo e deve ser obediente aos seus princípios, irmãos. Com Deus não tem fast food. O que é o fast food? É aquele McDonald's, restaurante, você está com fogo, você vai ali, come rapidinho. Comida já está curta na hora. Deus não é assim. Se alguém quiser receber algo de Deus, das mãos de Deus, tem que dedicar o tempo. Se você quer ter sabedoria da palavra de Deus, não vai vir facilmente. Leia a palavra, estude, ore, crânio de jejum, persevere. Depois de 5 anos, você vai começar a conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem de qualquer maneira. Fazer tudo o que ele vos disser. Não adianta você tentar fazer tudo da vida. Olha, minha intenção é boa. Minha intenção é construir uma família, é prosperar. É que isso, é que não é uma intenção boa. Todos nós temos essa intenção no nosso coração. Mas se não for de acordo com a palavra, de acordo com o princípio do Evangelho, podemos até ser bem-sucedidos. Mas no final das contas, o juízo vai chegar e no último dia vamos ser apartados de Deus. Se não fizermos o jeito que Deus nos torneia. Também tinha tecnologia, mas não tinha a obediência à lei de liberdade. Hoje as igrejas têm tecnologia, têm instrumentalização, os melhores cantores bóstolos estão aí, livros evangélicos, tem um monte, bíblias de todos os jeitos, todos os tamanhos, até mesmo celular, bíblia eletrônica, tem de tudo quanto é jeito. Cultos de tudo quanto é jeito. Cultos para rocker, cultos para quem gosta de rap, tem cultos para punk, tem cultos homossexuais hoje já. Mas Deus não torna-nos. O dia que o juízo chegar, vão ser todos iluminados. Por quê? Porque não estão seguindo o que Deus ordena nas suas sagradas escrituras. Fazer tudo o que Ele pôs de certo. Qual foi a ordem de Jesus nesse texto? A ordem de Jesus foi. Então, peguem as vazias ou os vasos para as purificações de Deus, enxam elas de água, enxam elas de água, e depois vão ser bom e dê os convidados. A ordem de Jesus. Quem quer servir a Deus tem que ter fé no impossível. Tem que acreditar no sobrenatural. Tem que andar não pela vista, mas pela fé. Tem que andar não pela razão, não pela emoção, mas pela obediência à ordem de Jesus, a palavra de Jesus. Eu sou racional, eu vou pela razão. Então você, se fosse aqueles empregados, você não teria obedecido a Jesus. Eu vou passar vergonha, Jesus mandou enxerar água para dar para os convidados. E minha casa, onde vai ficar? Eu vou ser viável para eles. Eles vão me ficar, vão louvar de mim, vão tebochar de mim. Se eu me converter, se eu fazer isso que Jesus está mandando, a vontade de pecar o que Jesus está mandando, o povo vai tebochar de uma cela ou para que isso. Mas pela fé, se você obedecer, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E ser recuado, minha alma não tem prazer em mim. A Bíblia também diz que somos justificados pela fé, ou seja, obediência às ordens de Deus. A loucura de Deus é mais sábio do que o rumo. A loucura de Deus. A Bíblia diz, onde dois ou três estiveram que ouvir dizendo o nome, a luz estará presente. Deus abrigedou os paradigmas. E se Deus achava o coração em Jerusalém que Deus estava, só no meio da multidão. Jesus então vem e fala, olha, se tiver dois ali e ouvir com o meu nome, eu já estou no meio. Não precisa de muita gente, não precisa de multidão para me agir. Só precisa de fé, só precisa de entrega, de obediência às minhas palavras. Eu estarei no meio deles para agir, queridos e amados irmãos. Meu coração, arde de alegria nessa noite, porque eu sei que Jesus está aqui nessa noite. Eu prefiro estar aqui nessa noite, do que diante da presidenta da república, do que diante de qualquer jogador de futebol, a cor, ou até mesmo minha família carnal. Eu prefiro estar junto com Jesus. Como eu disse para o outro, eu prefiro estar no inferno com Jesus, do que no céu sem Jesus. Eu prefiro com Jesus. Convida Jesus para entrar na tua vida, para entrar na tua casa, para mudar. Mas como Deus vai fazer, não questione como, apenas em terra, obedeça a ordem de nós. Como Deus é transformado em vinho? Como Ele vai fazer essa transformação? Como? Não existe explicação, irmãos. O cientista cristão, ele quis entrar numa explicação sobre essa passagem mítica. Ele diz que a energia necessária para transformar uma colétula de água em vinho, são, acho que é duas lusinas nucleares, para conseguir fazer a fusão da metafísica para transformar os elementos. Aqueles que criam bomba atômica e várias armas nucleares. Precisa então de duas lusinas nucleares, mas a palavra de Jesus, ela tem mais poder do que as lusinas nucleares. Bom, bomba atômica, do que armas de fogo, do que o poder do dinheiro, do que as palavras satânicas, do que as oparias do homem, do que a loucura desse mundo, das paixões desse mundo. A palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para quem perece. Mas para nós, que cremos, é poder de Deus para a salvação. A cruz é Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Deus não nos deu seu método. O método de salvação principal de Deus é a pregação da palavra da cruz. É o método que Ele escolheu. Então não adianta nós tentarmos fazer como Davi, do nosso jeito, ou ajudar Deus a se salvar, com as detalhinhas de essa evangelha. Encham essas caras de água e deem aos convidados. Deem a todos eles. Deem. E a Bíblia diz que eles foram. E o milagre aconteceu. Na hora que eles foram colocar a água para o mestre sal beber. E aquele homem bebeu a água feita em vir. Sem saber do milagre. Somente os empregados sabiam. Ele chama o esposo. E diz, olha, o que está acontecendo? Já participei de várias festas de casamento. Todo mundo coloca o vinho bom primeiro. E depois que já beberam bastante. Coloca o inferior. Mas tu fizeste o contrário. Tu guardaste o melhor vinho para o final. O melhor vinho que tu guardaste para o final. Por que era o melhor? Porque Jesus tinha se transformado. Não era como aqueles vinhos que eles estavam acostumados a beber. Eu não sei o mistério deste vinho. Mas o que era o melhor? Era o melhor que eles tinham ouvido. Queridos, essa palavra não serve para hoje. Eu não vou aqui ser um pós-profeta como a maioria fala, dizendo, olha, Deus foi o melhor para você aqui na terra, o melhor vinho não. Este melhor vinho que Jesus vai nos dar vai ser nos céus. O melhor vinho está ficando no final. E este final não terá fim, será eterno. Por isso, seja fiel ao Senhor. Obedeça tudo o que Ele nos disser. Se entregue a Ele. Creia no Evangelho. Creia na salvação pela graça. Busque a Deus de todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com toda a sua força. Porque o melhor vinho está sendo preparado aos céus. A Bíblia diz que Jesus falou aos apóstolos. No dia da Santa Ceia, vocês não beberão do fruto da esta vinha até que venha o Reino de Deus. Até que, no céu, vocês participem das botas do Cordeiro, da maior festa de casamento que vai ver. Que não vai ser casado com a Bíblia, não vai ser o casamento de Adão e Eva, não vai ser o casamento de José e Maria. Mas vai ser o casamento da igreja, da noiva com o Cordeiro, com o noivo, com Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta igreja vai estar vestida como? A Bíblia diz como ela vai estar vestida. Ela vai estar vestida, a sua festa não vai ter mancha nenhuma, ela vai estar irrepreensível. Ela vai ser uma igreja zelosa, de boas obras, santificada e guardada no poder de Deus. A sua festa apresentada pelo Espírito de Deus nos céus. Aonde os anjos vão ver esta celebração. Esta festa, aonde Cristo vai servir a sua loiva. O Pinho Novo, que é de nome de todos os rios, alegrias, prazeres desta vida. Tanto sejam prazeres em Deus, que Deus permite nós termos e nos abençoa para termos que é o comer, o beber e se alegrar. Como o sexo no casamento. Que todos esses prazeres juntos não dão para se comparar com o prazer que vai ser, o prazer que está no céu. Servir para obedecer o Criador. Este é o erro gênero, que Cristo virá no seu fim do céu. Outra coisa não parecerá que eu aprendo esta palavra. Deus tem poder para transformar qualquer coisa. Apo e vinho. Deus tem poder para tirar o coração de perna e colocar o coração de carne. Quem sabe você está aqui nesta noite e me diz, eu queria amar mais a Deus. Eu queria servir mais a Deus. Mas eu não consigo, a minha natureza é ruim, é verdade. A Bíblia diz que a nossa natureza, nós nascemos em pecado. Tem aquele no sabor de mel que diz assim, você nasceu para vencer. Aquele não é mentira, porque a Bíblia diz, no salmo de número 51, que todo homem nasceu em pecado. Nasceu com a natureza do egoísmo, da inveja, do orgulho. Infelizmente, Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram. E todos que nasceram no pecado, nascem com a tendência do pecado. Por isso Jesus disse, quem não nascerou, não vai para os céus. Por quê? Porque com a vida velha não tem como herdar o reino do céu. Porque a vida velha é pecaminosa. Então o que Cristo fez? Vem até a terra para nos salvar, nos perdoar os pecados. Não veio na nossa vida somente para mudar algumas coisas. Ele veio na nossa vida para matar a vida e dar uma nova vida. Para tirar a vida e dar uma nova vida, para tirar o coração de terra, como diz o profeta Ezequiel, e dar um coração de carne. Ele veio para tirar nossos desejos terreiros e colocar um novo desejo por Cristo, um desejo celestial. Por isso para o regenerado, para aquele que nasceu de novo, para ele é automático amar a palavra de Deus, amar as orações, amar estar na comunhão com os irmãos. Por quê? Porque ele se deleita somente em Deus e em Deus está a sua alegria. A sua alegria não está nas coisas que Deus dá, mas a sua alegria está em Deus, o seu Salvador. Amém? Vamos nos colocar em pé nesta noite. Podemos falar de várias e várias coisas. Mas o Deus que transforma todas as coisas, o Deus que transforma luz em tervas, em tervas e luz. Morte e vida, em vida e morte. O Deus que exalta, o Deus que abate. O Deus que cata um homem e uma mulher corrupto, como eu e você, me transforma em uma nova criatura, literalmente da água para o vinho, uma vida sem sabor, uma vida insolúvel, uma água de Babilônia, uma água do Egito, uma cisterna do Egito. Deus cata essa cisterna do Egito, essa água do Egito e transforma no vinho novo, algo saboroso, algo que vai sair por este mundo e vai derramar das graças, das palavras e da presença de Deus nesta terra. Porque dele vai fluir, não as águas deste mundo, mas as águas vivas do Espírito do Santo Deus. Senhor, nosso Deus Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor. Assim como o Senhor está encarnado na Galileia, grandes milagres aconteceram, porque eles convidaram o Senhor e obedeceram o Senhor. Meu Deus, eu sei que não basta somente como esse evangelho moderno ensina, aceitar Jesus já está salvo. Precisamos aceitar Jesus, nascer de novo, para que então possamos produzir os frutos dignos de arrependimento, que é a obediência, a santificação, a vida e submissão a Deus. Obediência aos decretos da palavra de Deus, Pai. Por isso ajuda cada irmão e cada irmã que estão aqui, Pai. Talvez estamos não no momento de conversa da nossa vida, estamos no momento de dificuldade. Mas eu sei que para tudo o que acontece nesta terra é um tempo determinado. Eu sei que haverá vitórias e bênçãos para vós e as que a gente faz. Alegria, Deus, lutaremos ao Deus. Mas que nestas alegrias que a gente nos dar, não nos separa do teu amor e não possa conter se esqueçamos de ti, Senhor. Como aquele irmão ouro em provérbios, não me dê nem a pobreza e a minha riqueza. Nem a pobreza para que eu roube e pratico em teu nome. E a minha riqueza para que eu diga quem é o Senhor. E Deus me dê o que é necessário para viver. Como Ele pediu, eu peço a ti, Pai, porque o nosso tesouro está no céu. O nosso melhor vinho não é nesta terra, mas o Senhor vai nos servir no céu. Abençou cada irmã e cada irmã. Cada um tem paz para os seus lados, meu Deus. Porque o Senhor nos trouxe aqui, não para nós ouvirmos o que nós queremos, mas para nós ouvirmos a palavra de Deus. A verdade que Deus nos interessa para a salvação é a nossa palavra, Senhor. Eu confesso e te agradeço em nome de Jesus. Deus é Pai.